Hoje eu vou te contar um crime que aconteceu no fim do século XIX, em plena Belle Epoque, que virou um caso internacional porque ultrapassou fronteiras. Hoje eu vou te contar o crime da mala sangrenta. Oi, bem-vindos ao Lezen Quete do Cafézinho Francês ou Cafézinho Francês Investigação. Eu sou a Flávia Ribeiro e se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixa também o seu like, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo para outras pessoas. Você que é meu parceiro de toda semana já sabe, é só deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Esse é um quadro especial do canal, onde eu falo sobre true crimes e crimes que marcaram a história da França e a história da Europa também. Mas se você for sensível a esse tipo de conteúdo, basta só mudar aqui de vídeo, porque eu já tenho uma playlist bem completa com dicas de Paris, dicas de série, dicas de música, enfim, tem muito vídeo aqui para você conhecer, é só clicar aqui. Tudo começa num belo dia de verão em Paris, em 1889, aliás, ano da inauguração da Torre Eiffel. Era uma sexta-feira, dia 26 de julho, quando Toussaint Agustin Gouffet, um homem de 48 anos, oficial de justiça, depois de um dia inteiro de trabalho, ele deixa seu escritório ali por volta das 17h30, para encontrar os seus amigos no Café Verron para Bois-Rain-Vert. Que, como eles dizem aqui, beber um copo, ou seja, um happy hour, né? Depois ali de trabalhar a semana inteira, ele vai lá, se encontrar. Esse é um hábito que a gente tem no Brasil e é um hábito que os parisenses têm muito por aqui, de se encontrar, de bater papo, e enfim, é o que o Messier Gouffet faz naquele fatídico dia de 26 de julho de 1889. Quando ele chega no Café Verron, tá lotado, então ele tenta procurar por um amigo em específico, só que ele não acha, mas ele vê outros conhecidos, outros colegas ali de trabalho da região, de outros escritórios que ficavam por ali. Então ele fica por ali, bebendo, conversando, até por volta de umas 19h20, 19h30, quando ele se dá conta que seu amigo não vai aparecer, e ele percebe, então, que ele tem que ir embora, porque ele tem um compromisso naquela noite e ele fala ali para os seus conhecidos, gente, eu vou ter que ir embora, vou pagar ali a minha conta, porque hoje eu tenho um jantar especial e eu não posso me atrasar. No dia seguinte, sábado de manhã, na casa do Messier Gouffet, a empregada que trabalhava ali com ele, como de hábito, entra no quarto dele para arrumar as coisas ali pela manhã e ela percebe que a cama está em perfeita ordem, que os lençóis estão bem esticadinhos, como se ele não tivesse dormido em casa. Então, de cara, ela percebe que o Messier Gouffet não dormiu em casa e, a princípio, ela não se preocupa muito, mas ela resolve, então, esperar o Messier para o almoço. Messier Gouffet era um homem viúvo, ele tinha duas filhas e ele morava com o seu cunhado, o marido da sua irmã, que também já tinha falecido, então, eram dois viúvos morando na mesma casa, o Messier Gouffet e o Messier Landry, que era o cunhado. Então, por volta de umas 13 horas ali, 13h30, a empregada percebe que o Messier Gouffet não vem para o almoço e daí ela começa a ficar um pouco preocupada com essa situação porque ele já havia dormido fora de casa algumas outras vezes, mas ele sempre chegava para a hora do almoço e, se ele não chegava, ele mandava algum bilhete, alguém avisar que ele não ia almoçar, enfim, ele não costumava não aparecer sem dar nenhuma explicação. Então, ela começa a ficar um pouco preocupada com essa situação e ela vai até o Messier Landry e avisa para ele que o Messier Gouffet não passou a noite em casa, que ela nem arrumou direito o quarto dele porque estava tudo intacto e que ela está um pouco preocupada. O cunhado, ele meio que não liga porque ele sabe que o Gouffet é um homem viúvo, que ele sai para passear algumas vezes, então ele acha que ele só saiu para uma noitada e que mais tardar ali, 5 da tarde, ele vai aparecer. Depois de dois dias, o Messier Gouffet ainda não chegou em casa e daí a família toda está muito preocupada, a empregada, as filhas e o próprio cunhado, que resolve, então, ir até a delegacia para reportar o desaparecimento do Messier Gouffet. Chegando lá, ele fala com o delegado que pergunta por que ele demorou dois dias para vir reportar esse desaparecimento. E o Messier Landry explica que ele era um homem viúvo, que ele costumava sair e que ele não estava muito preocupado porque era verão, enfim, era fim de semana, mas que agora já estava começando a ficar a coisa um pouco mais preocupante. Então, o delegado pede uma descrição do Messier Gouffet e o cunhado, o Landry, explica que ele era um homem alto, 1,75m, bonito, assim, bem apessoado, de cabelos castanhos, uma barba e um bigode muito bem feitos, que ele saiu de casa vestindo um terno e cartola, que era a roupa usada ali pelos burgueses da época. Explicou também que ele era um oficial de justiça, ou seja, uma profissão, assim, muito importante ali para a época, um cargo importante. Falou também que ele estava usando um anel de ouro com uma pedra de safira e cravejado de diamante e também deu um detalhe que ele tinha uma cicatriz no tornozelo esquerdo. Bom, então, munido dessas pequenas informações de descrição e quando ele desapareceu, o delegado começa a investigação e, primeiramente, ele já vai até o Café Berron para saber e conversar com as pessoas se alguém tinha mais alguma pista sobre o paradeiro do Gouffet. Quando ele chega no café, ele conversa com os garçons, conversa com os amigos, os colegas que estavam ali presentes naquela sexta-feira e que se encontraram com o Messier Gouffet. Um deles conta que ele saiu por volta de 19h20, 19h30 para encontrar uma pessoa, para jantar com uma pessoa e que ele deu a entender que seria uma mulher. Bom, então já tem uma pista, ele foi encontrar uma mulher, mas seria uma namorada, um caso romântico, uma mulher solteira, uma mulher casada. Então, ele começa a fazer mais perguntas e um dos amigos diz que ele costuma sair com algumas prostitutas ou garotas de programa ali. Um dos amigos conta que, na verdade, o Messier Gouffet era um grande paquerador e ele diz que ele é um chasseur de jupon. No sentido literal, isso quer dizer caçador de saia, mas, na época, era uma gíria para dizer que o cara era um Don Juan, um paquerador, ou seja, que ele saía com meninas e que as meninas normalmente eram prostitutas, garotas de programas, mulheres mais jovens e que ele pagava ali por sexo. Quando o delegado fica sabendo disso, ele para a investigação na hora e vai direto para a casa do Messier Landry perguntar por que ele não passou essa informação muito importante para a investigação e o Messier Landry fica um pouco encabulado e ele também está na frente ali das filhas do Gouffet. Então, ele fala, percebe, é um assunto delicado para se falar, mas, sim, ele saía com garotas um pouco mais jovens, garotas de programa, prostitutas, enfim, ele pagava por esses programas, mas o senhor há de convir, que é uma coisa natural, ele era um homem viúvo, estava procurando pelo amor, enfim, ele fica ali, mas ele fala que sim, que é verdade que ele se encontrava com essas meninas. O delegado não dá muita bola para essa questão moral, mas acontece que isso é uma informação muito importante, porque ele se sentiu como se ele estivesse fazendo uma investigação que não ia dar em nada. Afinal de contas, ele podia estar na cama de alguma prostituta naquele momento e ele estava ali perdendo tempo fazendo toda uma investigação que podia dar em nada. Então, por isso, ele ficou muito bravo. Mas, mesmo assim, como ele ainda não tinha aparecido, ele continua na investigação e, afinal de contas, ele era um oficial de justiça, ou seja, podia ser um acerto de contas, alguém que não ficou muito contente com alguma coisa. Então, ele continua na sua enquete e ele vai até o escritório do Messia Guffet. Bom, então, o delegado segue na investigação e ele vai até o escritório do Messia Guffet, que ficava na Rumo ao Mato, que também é ali na região da Igreja de Magdalene. E ele fala com a concierge, que é uma espécie de síndica do prédio, a responsável ali pelo prédio, e pergunta se ela notou alguma coisa de diferente naquela semana ou naquele dia, naquele dia 26 de julho. E, de fato, a concierge vai dizer que aconteceu uma coisa estranha naquele dia. E conta pra ele que ela viu passar um senhor por ela que ela pensou que fosse o Messia Guffet. E ele estava vestido como o Messia Guffet costumava se vestir, de terno escuro, gravata, cartola. Mas, na verdade, esse era o tipo de roupa que todos os burgueses usavam ali naquela época. Então, assim, não tinha nada de muito especial pra contar. O que ela diz é que essa pessoa realmente entrou no escritório, fechou a porta e, como ela pensou que fosse ele, ela estava com umas cartas pra entregar. E ela ficou esperando lá um tempão até que ele saísse. Quando ele abriu a porta e saiu do escritório, ela realmente viu que não era o Messia Guffet. Aí ela ficou espantada porque ela pensou, caramba, eu deixei entrar no prédio uma pessoa que não é do prédio. Então, ela ficou um pouco assustada e ela tenta falar com o cara e o cara também se assusta e sai correndo. E ela diz que ele correu tão rápido que não deu nem tempo de ir atrás dele. Mas quando o delegado pergunta se ela tinha uma descrição física dessa pessoa, ela disse só que ele era um homem branco, de cabelo castanho. Enfim, ela não dá nenhuma pista diferente. Fato é que agora o delegado tem que seguir duas linhas de investigação diferentes. A primeira, investigar a mulher misteriosa, que possivelmente saiu com ele naquele dia. E agora a pista de um outro homem, um homem estranho, que entrou no seu escritório naquele mesmo dia. Então, se passam três semanas e o caso começa a esfriar, porque o delegado não consegue encontrar nem essa mulher e nem o homem. No dia 13 de agosto, na cidade de Milerie, uma cidadezinha bem pequena ali, próxima à cidade de Lyon, a condessa de Becdelieva está fazendo o seu passeio rotineiro ali pelas margens do rio Rona. É um rio super bonito, inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre Lyon. Clica aqui, se você quiser assistir. E a condessa está lá, passeando, só que naquele dia ela está especialmente incomodada, porque ela está sentindo um cheiro, um cheiro de podre, um cheiro de carniça, que está assim quase que insuportável. Bom, lembrando que era agosto, gente, é pleno verão, então é um sol de rachar, faz calor de verdade. Então imagina que devia estar fedendo bastante, ainda mais com calor, devia estar um cheiro insuportável. Então, incomodada com isso, ela chama o cantonier. Canttonier é uma espécie de guarda ali da região, que fazia os separos da estrada, cuidava das flores, cuidava ali daquele caminho. E ela chama esse cantonier, que chama Denise Cofi, para verificar o que estava acontecendo ali, por que estava fedendo tanto aquela parte. Quando o Denise chega para ver o que está acontecendo, da onde está vindo aquele cheiro, ele percebe que na beira do rio, ali na margem, caído, perto da água, tem um saco amarrado, e em cima tem um monte de mosca. Então, ele pensa que deve realmente ter algum animal morto ali, que alguém matou alguma coisa, jogou ali. Então, ele desce ali na ribanceira do rio, com uma certa dificuldade, e quando ele chega nesse saco, ele abre, e quando ele abre, ele vê que tem uma cabeça, dentro daquele saco. E aí, ele fica meio chocado, mas ele tenta abrir mais o saco, para ver o que é aquilo, se é realmente um humano. E quando ele abre mesmo o saco, ele vê que tem um homem nu, completamente amarrado, como se fosse um presunto. E vê que aquele corpo, está realmente em um estado deplorável, de decomposição, muito avançada. E é por isso, que aquilo está fedendo a carniça, está fedendo o podre, porque ele está morto há muitos dias. O Denis, ficou realmente muito assustado, porque o que ele viu, foi horrível. Então, ele sobe correndo, e chama a polícia, que só vai chegar, uma hora mais tarde, porque a polícia que tinha ali, para investigar aqueles casos, era em Lyon. Então, eles demoram uma hora, para chegar. Então, chega o oficial de justiça, o delegado, e os policiais de investigação. No dia seguinte, 14 de agosto, o corpo é encaminhado, para a faculdade de medicina de Lyon, para passar por uma autópsia. O legista oficial, estava de férias, mas ele foi substituído, por um outro médico legista, chamado Paul Bernard, que fez toda a autópsia do corpo, e ele constatou, que realmente, o corpo já estava, num estado super avançado, de decomposição, e fedendo muito. Tanto que ele disse, que no relatório, estava impossível, até de respirar. Que ele teve que colocar, algodão embebido, de vikvaporub, menta, no nariz, para poder, conseguir, finalizar a autópsia. Então, o Paul Bernard, anota no seu relatório, que o corpo encontrado, pertencia, a um homem, de mais ou menos, 35 a 40 anos, com 1,75m de altura, com uma barba castanha, e cabelos pretos, que seu corpo, estava nu, e amarrado, em 7 metros de corda, que ele tinha um saco preto, envolvendo a sua cabeça. Ele diz, no relatório, que as unhas, dos pés e das mãos, estavam bem limpas, e que a vítima, parece ter sido, estrangulada. Ele ainda descreve, que a morte, deve ter acontecido, entre 3 e 5 semanas, atrás. Enquanto isso, a polícia de Lyon, já lançou a investigação, e então, eles volvam, para a cidade de Milleri, para interrogar, todas as pessoas, que costumavam, passear, ali, pela rota, do Rio Rona. Então, eles entrevistam, todo mundo, que foi lá, naquele dia, todo mundo, que já tinha sentido, aquele cheiro estranho, eles entrevistam, de novo, a Condessa, e eles perguntam, quanto tempo, que eles estão sentindo, aquele mau cheiro. E o pessoal relata, que já fazia um tempo, que aquilo estava, cheirando ruim, mas que aquele dia, estava muito ruim mesmo, talvez, devido ao sol, o calor, o verão, que estava fazendo. E baseado nesses relatos, os investigadores, concluem, que o corpo, deve ter sido jogado, ali, no início de julho. No dia seguinte, 15 de agosto, um homem, está ali, na mesma região, ali, a beira do Rio Rona, colhendo, alguns escargôs. Ele era um comerciante, ele fazia, a colheita dos escargôs, ali no rio. E ele percebe, uma mala estranha, uma mala, estilo baú, de madeira, jogada ali, perto da margem do rio. Ele fica curioso, porque ele vê, que a mala, está um pouco quebrada, mas ela ainda está, na sua estrutura, e percebe, que está vindo, um cheiro estranho, da mala. Então, ele chega ali, perto da mala, e percebe, que ela não está, trancada. Então, ele pega, e simplesmente, abre a parte do baú, e dali, sai um cheiro, horroroso, assim, horrível. Mas, ele vê, que a mala está vazia, que não tem nada dentro. Mas, ele desconfia daquilo, e ele resolve, chamar a polícia. Quando o delegado, chega ali, ele percebe, que na verdade, aquela mala, não foi encontrada, muito longe, da onde eles encontraram, o corpo. E ele faz, uma investigação, rápida, por ali, e vê, que tem uma etiqueta, escrito, PLN, que na época, era uma companhia de trem, que fazia, o trajeto, Paris, Lyon, Marseille. Na etiqueta, estava escrito, super rápido, número 3, e uma data, 27 de julho, de 1880, e estava, meio apagado, assim, o último número, mas, parecia ser, um 9. Então, eles deduziram, que a mala, tinha sido despachada, de Paris, dia 27 de julho, de 1889, o ano, que eles estavam, vivendo. Isso, eu queria dizer, também, que a mala, tinha chegado, Lyon, fazia mais ou menos, uns 15 dias. Então, como aquela mala baú, tinha sido encontrado, numa região, muito próxima, da onde tinha sido encontrado, o corpo, os policiais, logo, deduziram, que aquela mala, tinha sido, utilizada, para carregar, o cadáver, e, além do mais, a mala, fedia muito. Logo, os policiais, tem a ideia, de voltar, até o lugar, ali, onde o corpo, foi encontrado, para procurar, se tinha alguma outra pista, e o que, que eles acharam? Uma chave, e quando eles testaram, aquela chave, na mala baú, bingo, a chave, virou direitinho, então, ela fechava, aquela mala, ou seja, o quebra-cabeça, começa, a ser montado. Em Paris, o Messier Gouron, que é o delegado, encarregado, da investigação, do oficial de justiça, desaparecido, o Messier Goufet, ele está, num dia normal, de trabalho, então, ele chega, ali, de manhã, na sua delegacia, pega um cafezinho, ali, para começar o dia, ele abre o jornal, e se depara, com uma notícia, estarrecedora, encontraram, um corpo, que tinha sido, transportado, numa mala, e despachado, de Paris, e logo, ele já faz, a associação, esse pode ser, o corpo do Messier Goufet, então, na mesma hora, ele contacta, o Messier Landry, o cunhado, pega todos, os policiais, ali, da investigação, e ele embarca, no mesmo dia, num trem, para Lyon, na tentativa, de reconhecer, esse corpo. Chegando lá, eles são, em quatro pessoas, o delegado, dois policiais, investigativos, e mais, o cunhado, Messier Landry, que chegam, na Universidade, de Medicina, de Lyon, para reclamar, aquele corpo, dizer que, eles têm um caso, que é parecido, e eles querem, tentar, identificar o corpo. Quando, Messier Landry, ele olha o corpo, ele acha, que aquele corpo, realmente, não tem, nada a ver, com o cunhado dele. Primeiro, porque o corpo, está muito decomposto, segundo, que ele começa, a prestar atenção, nos detalhes, então, ele vê, que aquele homem, tem os cabelos, muito pretos, muito mais, cumpridos, do que, o cabelo, do Messier Guffet, e os cabelos, parecem, até um pouco, enrolados, e na verdade, o cabelo dele, era mais liso, e mais curto, então, ele diz, que aquele, realmente, não é, o cunhado dele, e que, não é, o homem certo. Uma outra coisa, é que o laudo, da autópsia, está dizendo, que aquele homem, tem entre 35, e 40 anos, e o Messier Guffet, tinha 48 anos, então, eles têm certeza, que aquela pessoa, não é, a pessoa, que eles, estão procurando. Mesmo assim, o delegado, Guffet, ele acha, que tem alguma coisa, estranha, e ele ainda, continua achando, que pode ser, sim, o Messier Guffet, então, ele pede, para o delegado, que está tomando conta, desse caso, em Lyon, se ele pode, interrogar, novamente, as pessoas, que passaram, ali, pelo Rio Rona, para saber, se aquele corpo, realmente, tinha sido jogado, no início de julho, porque era isso, que não estava, colando na história. Então, quando o delegado, questionou, novamente, aquelas pessoas, que já tinham sido, interrogadas, elas disseram, que se confundiram, que na verdade, o cheiro, não estava, desde o começo de julho, ele estava, desde o começo de agosto, lembrando, que a condessa, falou, que o cheiro, estava ruim, no dia 13 de agosto, então, daí, as coisas, começavam a fazer, um pouco de sentido, por conta, de todas, essas desconfianças, o delegado, de Lyon, resolve, fazer, uma nova autópsia, no corpo, agora, com o legista oficial, aquele, que estava de férias, o nome dele, é Alexandre Lacassagne, o legista, então, ele vai apontar, que existem, alguns erros, naquele primeiro, laudo de autópsia, o primeiro, é que o corpo, não é de um homem, de 35, ou 40 anos, e sim, um corpo, que se aproxima, mais a um homem, de 50 anos, outra coisa, muito importante, que ele vai dizer, é que os cabelos, depois da morte, continuam a crescer, e eles podem, também, escurecer, então, esse era o fator, que o cunhado, não tinha reconhecido, o Messier Guffet, e o legista, então, vai dizer, que por causa, do crescimento, ali, do cabelo, que o cabelo, pode ter, ter dado, uma enrolada, porque estava, meio bagunçado, então, por isso, que ele não tinha, reconhecido, mas, para comprovar, ele vai fazer, o uso, de uma técnica, muito nova, ali, para o momento, e ele pede, para o cunhado, Messier Landry, enviar, umas amostras, de cabelo, do Messier Guffet, para ele, poder fazer, uma comparação, então, o cunhado, ele envia, a escova, de cabelo, do Messier Guffet, e quando eles, fazem a comparação, dá positivo, é o mesmo cabelo, então, aí, está, a identificação, do corpo, diante, dessa confirmação, a polícia, de Paris, recupera o corpo, e a mala baú, quando tudo chega em Paris, bom, o Messier Guffet, então, finalmente, tem o seu funeral, e o seu enterro, mas, o delegado, ainda, quer descobrir, quem, assassinou, esse homem, então, ele tem, uma decisão, assim, muito ousada, e muito escandalosa, para a época, ele vai pegar, a mala, e vai expor, em praça pública, ali, na morgue do Châtelet, a morgue do Châtelet, era uma espécie, de necrotério, e prisão, que existia, desde a Idade Média, até o início, do século XIX, e era um lugar, assim, muito amplo, onde existia, esse necrotério, e também, existia, uma prisão, o lugar, não era um lugar, assim, muito bem visto, ele cheirava mal, bom, mas, ali, em 1889, o lugar, já não era, mais o mesmo, ele já tinha sido, demolido, uma parte, a parte da prisão, então, ele era, uma grande praça, e quem conhece Paris, sabe que Châtelet, continua uma enorme praça, que agora tem um centro comercial imenso, enfim, sempre tem muita gente, que passa por ali, é um lugar turístico, e desde aquela época, também, já passava muita gente, bom, então, o que ele fez, apesar de ter sido muito chocante, e algumas pessoas, ter criticado muito, na época, o que ele fez, foi uma grande publicidade, ele fez um apelo público, pra que as pessoas, pudessem ir lá, olhar, aquele objeto, a mala, né, que tinha levado, um corpo, né, que era o centro, de um crime, pra ver se as pessoas, reconheciam aquele objeto, se alguém, poderia dizer, alguma coisa, que pudesse, identificar, os donos, daquela mala, então, a estratégia dele, apesar de muito ousada, foi muito inteligente, porque, em dois dias, passaram por ali, pra visitar aquela mala, mais de 20 mil pessoas, essa estratégia, deu muito certo, porque, os jornais da época, replicaram a história, dessa mala, então, todo mundo ali, na região parisiense, na França, e também, em outros países da Europa, ficaram sabendo, que aquela mala, estava exposta ali, em 22 de novembro, um homem, foi até a delegacia, pra dizer, que ele conhecia, a dona daquela mala, e o nome dela, era Gabrielle Bontard, naquele mesmo dia, o delegado, recebeu uma carta, de um casal, de franceses, que vivia em Londres, dizendo, que aquela mala, tinha sido comprada, lá, em Londres, no dia 11 de julho, e quem tinha comprado, a mala, tinha sido, um casal, de amigos, daquelas pessoas, que tinham enviado a carta, e o nome deles, era, Gabrielle Bontard, e, Michel Errot, bom, então, a polícia, tinha uma pista, muito quente, porque, duas pessoas, citaram o nome, da mesma mulher, Gabrielle Bontard, então, só restava saber, quem eram essas pessoas, Michel Errot, era um francês, nascido no dia, 13 de maio, de 1843, então, na época, ele tinha 46 anos, um homem casado, mas, que abandonou, a sua mulher, ele tinha tido, uma filha, que faleceu, aos nove anos, e, ele era conhecido, por ter um temperamento, bem explosivo, um homem, violento, sem muita paciência, conhecido, por ser bastante, trambiqueiro, por dar pequenos golpes, e grandes golpes, ele já tinha, tido algumas empresas, tinha falido, outras tantas, mas, nesses golpes, ele sempre dava um jeito, de roubar, o dinheiro, dos sócios, então, a princípio, ele era um homem rico, ele já tinha morado, na América do Norte, na América do Sul, e até morado, em Cuba, a Gabrielle Bontard, nasceu, no dia 13 de agosto, de 1868, então, ela tinha 21 anos, na época, e desde cedo, ela se mostra, muito ousada, aos 16 anos, ela se apaixonou, por um homem, bem mais velho, do que ela, com 19 anos, ela fugiu de casa, foi para Paris, e começou a se envolver, com um cafetão, ela era uma moça, pequena, baixinha, muito bonita, mas, de um caráter, meio confuso, meio duvidoso, desde cedo, ela se mostra, bastante vulgar, sem muita moralidade, gostava de sexo, e de dinheiro fácil, foi em Paris, que a Gabrielle, conheceu o Michel, e eles começaram, então, a se envolver, amorosamente, e ele tinha 25 anos, a mais do que ela, mas, na verdade, estava tudo certo, porque ele tinha dinheiro, ela era bonita, ele gostava, de mulher mais nova, então, o relacionamento, foi durando, por causa disso, a Gabrielle, já era, uma sugar baby, da Belle Epoque, Bom, então, voltando para o caso, no dia 10 de janeiro, de 1890, seis meses, depois do assassinato, do Messier Gouffet, o delegado, recebe uma carta, de Montreal, no Canadá, dizendo o seguinte, Senhor delegado, eu fiquei sabendo, que o senhor, me acusa, pelo assassinato, do infeliz, Messier Gouffet, esta acusação, é uma calúnia, uma mentira, e eu estou, indo para Paris, no intuito, de esclarecer, e de informar, o nome, do verdadeiro, culpado, assinado, Gabrielle Bompard, 10 dias mais tarde, agora, chega uma outra, carta, dessa vez, assinada, por Michel Errou, e dizendo assim, Senhor delegado, por que eu, mataria, meu amigo, Messier Gouffet, porque ele, estava tendo, um caso, com Gabrielle Bompard, ora, o mundo inteiro, já se deitou, com ela, se eu, precisasse, assassinar, todos, eu, precisaria, de bastante, coragem, gente, eles estão, no caso, do casal, que comete um crime, e que agora, está jogando, um a culpa, no outro, no dia 22 de janeiro, de 1890, Gabrielle Bompard, ela chega a Paris, e ela se apresenta, ao juiz, espontaneamente, e vai explicar, então, a sua versão, ela vai dizer, que ela estava, realmente, presente, ali, quando o Messier Gouffet, foi assassinado, mas que ela, não pôde fazer nada, e obviamente, ela acusa, o seu ex-amante, Michel Errou, o juiz, explicou, que a Gabrielle, era uma moça, muito sedutora, muito charmosa, que era uma pessoa, extremamente, envolvente, e que, ela se mostrou, ali no depoimento, uma menina, bastante ingênua, que ela não sabia, o que ela estava fazendo, assim, como se ela estivesse, sofrendo, com a morte, do Messier Gouffet, mas acontece, que a história dela, ó, não colou, não, então, ela foi acusada, de homicídio, voluntário, e presa, temporariamente, no mesmo momento, nos próximos dias, na tentativa, de sair, ali, da prisão, a Gabrielle, vai mudar, a versão, dos fatos, oito vezes, até que, por fim, ela decide, contar, tudo, desde o princípio, então, ela vai explicar, que ela conheceu, o Messier Gouffet, assim, numa noite, de festa, em Paris, mas, que ela já estava, envolvida, amorosamente, com o Michel Heroux, e que eles, se associam, ali, numa espécie, de golpe, então, como ela é, uma mulher, bastante charmosa, ela envolve, os homens, e ela tenta, tirar vantagem, tirando dinheiro, desses homens, e que o Michel, ele está, completamente, de acordo, com isso, então, ela diz, que o Michel, decide, alugar, um apartamento, no número 3, Rue Tronçon de Coudré, próximo, a igreja de Madalê, para quem conhece, aqui, Paris, sabe, que a igreja de Madalê, fica numa região, bastante nobre, aqui da cidade, perto, da onde é, a Galerie Lafayette, a Galerie Ponton, onde tem um monte, de lojas, as lojas de marca, então, desde aquela época, essa região, é uma região, bastante nobre, bastante cara, para se morar, ou se alugar, um apartamento, e era exatamente, ali, naquela região, na Rue Montmartre, que o Messier, Gouffet, tinha seu escritório, e ele, também, frequentava, os cafés do lugar, então, tudo foi bastante calculado, para que eles ficassem, ali, numa área nobre, e assim, eles pudessem, dar golpes, nos homens, burgueses, né, viúvos, e cheios da grana, ali, da época, então, ela conta, que, naquela semana, ela manda, um bilhete, para o escritório, do Messier Gouffet, o convidando, para um jantar, na casa dela, no dia, 26 de julho, de 1889, quando o Messier Gouffet, chega, para o jantar, no dia, e hora marcada, ele toca, no apartamento, quando ela abre a porta, ela já está, completamente nua, então, ela o convida, para entrar, ele senta, ali, na cama, no quarto, né, e está ansioso, para a noite, que ele vai passar, com ela, e ela, muito charmosa, propõe, então, um jogo, sexual, diferente, asfixiofilia, sabe o que é? É o ato, de se enforcar, para obter, prazer sexual, gente, imagina, o quanto, era, chocante, isso, para a época, se, esse tipo de coisa, ainda choca, as pessoas, hoje em dia, imagina, isso, para a época, ela diz, que ele ficou, muito empolgado, com esse tipo, de jogo, e ela, então, pega o cinto, do penoir, dela, e coloca em volta, assim, do pescoço dele, fazendo todo, um jogo, ali, de cena, um charme, e ela vai, e pendura, num gancho, que tem, no teto do quarto, aliás, eu fiquei pensando, quem tem, um gancho, no teto do quarto, com certeza, isso estava, muito planejado, então, ele fica ali, com o cinto, de seda, envolto, no pescoço dele, e o cinto, só está colocado, ali, naquele gancho, realmente, não está pendurado, está colocado, de uma maneira fraca, então, ele está seguro, ele está se sentindo bem, ele está pensando, que ele vai ter uma noite, de amor, tórrido, e diferente, ali, com aquela dama, aquela jovenzinha, quando, de repente, entre cena, Michel errou, que estava escondido, que estava escondido, o tempo todo, ali no quarto, então, ele vai, e puxa, com toda força, o cinto, e ele consegue, levantar, o Messie Goffet, de uma maneira, tão forte, que ele chega, a bater no teto, segundo, a descrição, da Gabriele, e ele fica lá, segurando, até que, ele percebe, que realmente, o homem está morto, e o corpo, ele solta, assim, no chão, o juiz, está ali, petrificado, escutando, toda essa história, e aí, quando ela, para de falar, ele pergunta, para ela, mas, o que aconteceu, depois, na verdade, ele estava, querendo saber, o que eles fizeram, com o corpo, como que ele, foi despido, porque que eles, colocaram na mala, então, ela quebra o silêncio, dizendo, nós simplesmente, nos deitamos na cama, e fizemos amor, o juiz, estava ali, assim, meio que chocado, com aquela história, porque, era uma coisa, muito absurda, para a época, já, esse tipo, de jogo sexual, e, além de ter, a coragem, de assassinar, um homem, eles tiveram, a coragem, de cometer, um ato sexual, com o corpo, ali, jogado, a um metro, de distância, deles, então, imagina, como isso, foi, muito escandaloso, bom, mas, a verdade, é que, eles ainda, tinham, que fazer, alguma coisa, porque, o homem, estava ali, morto, e, eles, precisavam, esconder o corpo, então, ela, disse, que, o Michel, pegou, aquela mala, baú, que, eles, tinham, comprado, que, ele, fez, um reforço, de metal, ali, colocando, embaixo, para, segurar, o peso, eles, despiram, todo, o Messier, Gufet, pegaram, a chave, do escritório, dele, amarraram, as mãos, e os pés, amarraram, o corpo, todo, colocaram, um saco, na cabeça, conforme, estava, descrito, colocaram, dentro, de um outro, saco, maior, e, colocaram, o corpo, na mala, derrou, que tinha, a chave, do escritório, foi até lá, abriu a porta, e tentou, arrombar, um cofre, que tinha, lá dentro, para roubar, o dinheiro, as coisas, que tinham ali, mas, na verdade, ele não achou, nada, ele só viu, um monte de papel, não tinha, nada de valor, então, ele ficou, assustado, porque, ele tinha visto, que tinha, movimentação, de pessoas, ainda, no prédio, mesmo, sendo, meio tarde, e, aí, ele saiu, quando, ele deu de cara, gufé, e, aí, ele resolve, correr, então, realmente, a concierge, tinha dado, o relato, de que ela tinha, visto uma pessoa, estranha, e, essa pessoa, estranha, era o Michel, errou, gente, na verdade, eles fizeram, tudo isso, e, eles não conseguiram, roubar, nada, só que, uma coisa, me intrigou, bastante, porque, em nenhum lugar, eles falam, mais, sobre, aquele, anel de ouro, com safira, cravejado, de diamante, esse anel, ele só foi citado, na descrição, ali, do cunhado, para a polícia, mas, depois, o anel, desapareceu, completamente, da história, então, eu não sei, se, eles conseguiram, roubar, pelo menos, o anel, e, ela também, não menciona, que, ela roubou, esse objeto, do Messier Guffet, o anel, simplesmente, desapareceu, então, no dia seguinte, eles pegam, o trem, para Lyon, com aquela mala, mas, já, no meio, do caminho, eles, começam a perceber, que, a mala, já está, cheirando mal, e, foi isso mesmo, que, ela falou, ela disse, que, quando, eles, desceram do trem, a mala, já, estava, cheirando mal, as pessoas, já, estavam, olhando estranho, para eles, então, eles, decidem, que, é melhor, jogar, esse corpo, em qualquer lugar, para, se, desfazer, logo, daquilo, e, enfim, dar um sumiço, eu, acho, que, o intuito, deles, era, jogar, o corpo, dentro do rio, mas, acontece, o homem, era, alto, era, era, pesado, então, acho, quando, eles, jogaram, o corpo, rolou, e, ficou, ali, na beira do rio, só, que, eles, pegaram a mala, e, descartaram, num, outro, lugar, eles, fizeram, tudo, de caso, bastante, pensado, para, demorar, mais, tempo, para, a polícia, encontrar, todas, as, provas, depois, de toda, essa, declaração, é certo, os dois, são culpados, mas, falta, encontrar, o Michel, então, eles, vão lá, verificar, aquela, carta, que, eles, tinham, recebido, e, a, carta, tinha, sido, despachada, dos, Estados Unidos, de, Nova York, é, aí, que, o caso, começa, a, ficar, internacional, porque, não, era, comum, os, policiais, terem, que, viajar, para, o, exterior, para, encontrar, algum, suspeito, mas, eles, fazem, realmente, uma, verdadeira, expedição, e, o, delegado, Guhron, mais, os, policiais, na, investigação, embarcam, de, navio, até, Nova York, para, procurar, um, Michel, mas, quando, eles, chegam, lá, obviamente, o, cara, não, está, mais, lá, e, existem, alguns, rumores, de, que, ele, tenha, ido, para, Cuba, então, de, Nova York, os, policiais, entram, em, contato, com, consulado, francês, em, Cuba, pedindo, que, destaque, algum, funcionário, algum, policial, para, tentar, fazer, uma, investigação, e, descobrir, o, paradeiro, do, Michel, e, finalmente, o, Michel, errou, ele, é, localizado, vivendo, numa, mansão, lá, em, Cuba, ele, é, preso, ali, de, noite, na, madrugada, no, dia, seguinte, ele, é, extraditado, para, Paris, ele, embarca, num, navio, em, Cuba, que, vai, direto, para, Nantes, no, porto, Saint-Lazaire, e, lá, vai, acontecer, uma, verdadeira, operação, policial, porque, ele, vai, ser, escoltado, de, Nantes, até, Paris, de, trem, finalmente, o, Michel, errou, chega, de, trem, a polícia, ali, as pessoas, tentam, até, linchar, o Michel, que, tem, que, ser, protegido, pela polícia, para, que, ele, consiga, chegar, até, o, juiz, para, poder, começar, o, julgamento, o, julgamento, dos, dois, começa, no, dia, 16, de, 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 e, foi, um, verdadeiro, evento, na, cidade, na frente do palácio de justiça, existia uma verdadeira multidão que queria saber o que estava acontecendo ali no tribunal e todo mundo queria assistir ao julgamento. Então, para organizar a a corte fez 60 convites e distribuiu para as pessoas, incluindo a imprensa. Na frente do tribunal de justiça aconteceu uma coisa muito bizarra e é a primeira vez que eu vi isso em todos os casos em todos os casos que eu já contei aqui no canal. Vários camelôs estavam vendendo uma miniatura de baú, da mala baú e dentro dessa malinha tinha uma estatueta de chumbo miniatura como se fosse a miniatura do Messier Guffet. Gente, eles estavam vendendo o souvenir do morto, mas a verdade é que a gente sabe que crimes fascinam, eu realmente adoro esses casos, se você está aqui é porque você também gosta e naquela época já fazia um super sucesso, mas de maneira um pouco mais bizarra. Outra coisa que estava acontecendo também é que por 25 centavos você poderia visitar o apartamento onde aconteceu o crime, porque o proprietário viu naquilo um negócio, então ele estava fazendo um tour pelo apartamento por 25 centavos. A Gabriele virou uma celebridade, porque ela era muito bonita para os padrões da época, então ela encantava os homens e realmente dizem que ela tinha uma figura muito charmosa, então ela virou inspiração para várias canções. E o julgamento ali no tribunal foi acompanhado dia a dia, tanto que se a gente procurar na internet, a gente acha os jornais da época que faziam catálogos ilustrados de tudo o que acontecia, todas as imagens que eu coloquei aqui para vocês foi retirada desses catálogos ilustrados que eles faziam dentro dos jornais da época. O processo de julgamento vai durar quatro dias e o Michel vai ser defendido pelo advogado Félix Decorri e a Gabriele vai ser brilhantemente defendida pelo advogado Henri Robert. O advogado da Gabriele vai usar uma estratégia muito inteligente, dizendo que a Gabriele realmente participou ali do crime, mas somente porque ela tinha sido hipnotizada pelo Michel Errot. Ali na época da Belle Epoque, a hipnose era uma moda, mas ninguém conhecia direito o que era, então eles achavam que uma pessoa hipnotizada realmente poderia cometer crimes sem estar no seu senso normal. E eles nem pensaram em colocar alguém assim mais experto no assunto para falar, porque o advogado soltou isso ali na hora. Então o juiz pegou o médico que estava ali presente, que era o médico legista que tinha feito a autópsia do corpo, o Alexandre Lacassenha, e perguntou para ele se era possível uma pessoa hipnotizada cometer um crime. O Alexandre Lacassenha diz que aquela não era a área de domínio dele, que ele não sabia falar muito bem sobre o assunto, mas que ele pessoalmente achava que sim, que seria possível cometer um assassinato sob os efeitos de hipnose. Bom, o julgamento então vai durar quatro dias e no dia 20 de dezembro sai o resultado. O veredito é, os dois são condenados por assassinato, porém as penas não serão as mesmas. O Michel Errou é condenado à morte por guilhotina e a Gabriele é condenada a 20 anos de prisão e trabalhos forçados. Tudo porque o advogado conseguiu convencer os jurados de que realmente ela tinha sido manipulada pela hipnose. No dia 3 de fevereiro de 1891, Michel é executado publicamente em frente à prisão La Petite Roquette pelo carrasco Louis de Blair. Enquanto isso, a Gabriele está na prisão Clermont-Ferrand e ela cumpre somente 12 anos e é liberada por bom comportamento. Ela vive discretamente até os 52 anos e morre em 1920. Obviamente que essa história inspirou contos, músicas e também o livro La Mala a Buffet, da onde eu tirei a maior parte dessas informações que eu contei aqui pra vocês hoje. Bom gente, então é isso. Esse foi o caso dessa semana. Me diz aí nos comentários se você já conheceu essa história e se você achou justo que a Gabriele não tenha tido a mesma pena que o Michel. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí que me ajuda muito na divulgação. Compartilha também esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também e me segue lá no Instagram, arroba Cafézinho Francês, que por lá toda semana eu também notifico dos vídeos que saem por aqui no canal. E eu coloco também bastante fotos do meu dia a dia, os lugares que eu visito por aqui. E é um jeito da gente ficar pertinho por lá também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Biso e eu revoi.